Salve, salve galera! Antes de começar esse vídeo, peço por favor que todos vocês ativem as notificações. Basta vocês clicarem no sininho, vai aparecer uma janela, então vocês marquem para receber todas as notificações. Esse é o único jeito que vocês têm para receber todos os vídeos que saírem aqui no canal e não perderem mais nenhum vídeo. Certo? Então, bora para o vídeo. Salve, salve galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Tokyo Jungle. Galera, bora jogar, bora continuar aqui na nossa série dos animais pós-apocalíptica sobrevivendo com os animais em Tóquio. Tóquio foi para o saco, não sei se foi o planeta todo, mas Tóquio foi para o saco, só sobrou os animais. E a gente... Inclusive os animais caseiros viraram feras, malucas, e a gente joga com eles. Então tem humanos no jogo, galera. E eu tô muito... É... Quero saber muito o que tá acontecendo, o que aconteceu, velho. Por que aconteceu? Por que todo mundo morreu? Por que não tem mais ninguém vivo? Morreu não, né? Por que todo mundo sumiu? Só tem bicho. Algum vírus que só pega em mim, gente. Bom, vamos dar um novo jogo aqui. Certo? É... Último vídeo eu pedi para vocês escolherem um bicho para a gente comprar. E o mais votado foi ele. Tigre dentro de sabre, mano. Então bora jogar com ele, vamos ver qual é. Stuart. Lembrando que... Os que dá para comprar, eu vou comprar, mas os que não dá a gente vai ter que liberar, galera. Vamos lá. O jogo ele é meio... Escuro, velho. Aqui, esse aqui que eu quero. Tá, a gente está com o Tigre dentro de sabre. Certo que ele é bem lerdo. Mas ele é fortão. E ele é... Mas, mano, ele é bem lerdo mesmo. Vamos ver até onde a gente consegue chegar com esse jogo, com esse cara. Esse animal. Eu acho que os inimigos vão mudar. Eu aperto sempre o botão errado. Acá para cá não tem mais nada. Então nem vamos ir. Nossa! Ele parece um cavalo, velho. Vocês estão vendo. Ó, tem fome. Um coelhinho desse aqui não vai servir, não. Mas vamos catar, né? Vamos catar. Ele é muito forte, hein, galera. Ele é muito forte. É meio que desproporcional a força desse bicho com o coelho, velho. Pega o memo. Pega o memo, bandido. Ó, galera. Que bonitão. É meio escuro esse jogo. Tem um gráfico bem escuro, cara. Aqui tinha um negócio para fazer. É beber água. Tá, vamos ver se a gente dá uma acelerada. A gente tem que dominar o território. Depois... Procriar. Ele é muito rápido. Nossa, espintiu, velho. Peguei o pintinho. Eu compro o pintinho com a bocada só, mano. Tem que comer, galera. Além da natureza, mano. Não fiquem bravos, não. Mas é assim que é. Vou jogar a linha. Ixi. Não adianta você tentar fugir. Eu sou muito forte, cara. Essas primeiras fases aqui do jogo aqui não tem muita graça, né, cara? Tá, vamos ver aqui o mapa. Tem alguns... Que cidade é essa? Doganzaka. Tem alguns pontos aqui para a gente conquistar. Vamos tentar aqui. Porque aqui é cidade nova, galera. Aqui é cidade nova. E aqui que tem o cachorro secreto, cara. A gente consegue. Deixa eu vir uma baixadinha. Porque eu estou assustando os bichos com essa galopada minha. Deixa eu tentar pegar aquele porquinho. O porquinho está dormindo. Morto limpa! Não adianta não, porquinho. Já foi. Perdeu. Perdeu, playboy. Já é, Elvis. Outro porcão aqui, ó. Tem que sair da chuva, cara. Opa! Vamos prezar em tempo, papai. Feito de galinha suculento. Tá aqui, ó. Ai, por que eu usei isso? Ai, meu Deus. Apertei o botão para usar sem querer. Vamos marcar o território aqui. Aqui é novo, galera. Essa parte aqui. Esse jogo aqui, ele tem uma manha, galera. Muito chata. Nossa, ele me viu sem vergonha. Você não pode sair do jogo. Você tem que ficar até morrer. Se você sair do jogo, ele não salva, velho. Entendeu? É bem, bem chato isso daí. Vamos lá. É estranho, porque esse bicho anda que nem cavalo, velho. É que eu certeza ele era maior que um cavalo, né? Certeza. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Não, não dá. Vamos, filho. Ah, já, já foi, já foi, já foi. Caraca, maluco. O que esse bicho está fazendo ali? Tem 5% de tóxico. É a chuva é tóxica. A chuva. Então, isso aqui é meio que nem Fallout, galera. Fallout é a chuva é tóxica também. Então, o que leva a crer que foi um acidente nuclear. Para a chuva ser tóxica é porque foi alguma coisa nuclear, cara. Tá ligado? Não, não tinha se vir, apareceu o comando. Zoom. Aqui em cima ainda é Dovinzaki. Então, vamos continuar aqui, porque tem um cachorro secreto aqui. Tem um cachorro secreto aqui. Vamos tentar achar ele. Olha o boi. Nossa, touro, velho. Agora, agora é complicado, hein, galera. Aê, pica de costa. Boa. Morte limpa. Muito bom. Que isso, água. Muito bom. Saí de novato e fui para veterano. Vamos ver a água. Muito, muito bom. Consegui dar uma evoluída legal. Nossa, cara. Eu tenho que ver o que é essas partes aqui para frente. Vamos por aqui, ó. Ah, está bloqueado, está bloqueado. O que são essas partes aqui? Olha que da hora essa parte, cara. Escombros, está vendo? Que louco, velho. É, mas eu preciso de comer. Tem ninguém aqui para me comer. Opa. O que é isso aqui? É um macaco, velho. Vem aqui, macaquil. Morte limpa, mano. É os escombros da cidade, galera. Meu Deus, o que aconteceu nessa cidade, velho? Minha nossa, cara. Deixa eu ir para cá. Pelo visto, é lá fora. Olha. Ali é onde eu estou. Começa de desafio. Ingeri 400 calorias. Ativo, ativo. Ingeri mais de 1.000 calorias. Complete antes de ver a... Vamos dar de geração mais uma vez. Vai até a zona comercial de Shibuya. Onde é Shibuya? Então, Shibuya. Zona comercial de Shibuya. Nossa, estou longe. Vamos lá, galera. Vamos tentar cumprir esse desafio. Porque a melhor coisa que a gente faz tem que ficar andando à toa. Mas esse bicho é muito mole, velho. Ele podia se mover mais rápido. E essa chuva não passa. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, cavalão. Queria que vocês falassem, galera. Tigris, dente de sabre, certo? A gente está jogando com ele. Ele é muito fácil, mas isso não quer dizer nada. Tem inimigos à nossa altura. Vocês viram ali que do outro lado tem um búfalo. Tem um búfalo muito sinistro ali, cara. Eu vou tentar cumprir esse búfalo. É um tourão, é um tourão. Vai, 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 vai. Ah! Tigris dentro de sabre, amigo. Você é louco? Nossa, como eu digo... Olha o macaquinho. Vamos, 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 vamos devagarzinho. Olha o gato gordo que eu ia me enfrentar, velho. Aê. Você é louco? Não bate bem, não, é? Você está maluco? Não, acho que aqui dá. É, aqui dá. Vamos lá. Tem que ir lá ver o negócio dos gatos lá, cara. Os gatos estão se reunindo lá. Ixi. Dez anos, cara. Já era. Aê, ó. Belezinha. Nossa, eu perdi todos os desafios, galera. Puta vida. Aê. Temos uma matinha de dente de sabre, mano. Ok, é lógico. Formação em grupo, mano. Isso aí. Agora só esse biquininho aqui. Ah, mano. O tigre de sabre é muito mal caçador, galera. Vou fugir. Vai, mano. Aê. Tem que comer logo aqui, né? Pra não ficar com fome. Vamos lá, galera. Anda em três? Vai andar em três? Beleza. Vamos ver qual é o desafio que está ativo. Lista de desafios. Derrotar 25 animais. Conseguir 5 mortes limpas. Dirigir até o parque de Yogo Oeste. Oh, meu Deus. Onde que é Yogo Oeste? Parque Yogo Oeste. Nossa Senhora. Nossa. Tem que vir descer e voltar lá onde a gente estava. Oh, meu Deus. As missões de dente de sabre são diferentes, né, galera? Não pode ser igual. Porque as missões pelos outros carinhas é fácil, né, meu? Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, meus trotos. Eu tenho, tipo, três vidas, tá ligado? Com esses caras aí. Vamos lá. Vamos lá. Pula, pula. Saltador. Se eu encontrar um porquinho. Eu vou comer. Vou comer. Um porquinho. Um porquinho. Um porquinho tá... Aê. Consegui 5 mortes limpas, galera. Deixa eu ver agora aqui. Vem pra cá, beleza. Vamos embora. Estamos chegando lá. Ah, meu. Todo mundo me viu. Tá. Vamos agachar daqui que tem mais bicho aqui na frente. Ah! Caraca, por que eu não pego? Nossa! Olha o que tem aqui. Meu Deus! Meu Deus! Vocês estão vendo ali, galera? É um jacaré, velho! Caraca, não vamos... Vamos lá, vamos lá. Um jacaré é perigoso. Caraca! Caraca, cadê todo mundo? Cadê a galera, velho? Preciso comer. Preciso me alimentar sempre. Vamos lá. Vamos... Vamos... Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos sair daqui. Deixa esse jacaré aí, mano. Vem embora. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos embora. Deixa esse cara aí. Ah! Perdi! Tá, vamos embora daqui que aqui tá dando muito lag. Nossa, o jogo tá ficando... Fica em 10 frames, velho. Tem que fazer mais morte limpa, cara. Vocês viram? Já começou a aparecer os bichos fortes, cara. A gente tá com esse cara aqui, velho. O problema é esses outros pangaré aí que fica alertando todo mundo, velho. Isso aí que tá quebrando as ferras, né? Deixa eu ver. A gente vai até aqui, passa pra lá. E aí... E aí vai pra lá. Nossa senhora, que caminho longo. Não. Caraca, maluco. O bicho pegou nóis, galera. Nossa! Já fichou a cal, velho. Vai, o pau vai fechar, o pau vai fechar. Eita, paia! Joga esse cara, joga esse cara. Pega esse cara ali. Ai! Escapa aí, escape aí. Vai, vai, vai! Aê! Meu Deus! Come, 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 come. Caraca, maluco! Vai, vira! O bicho pegou aqui com o chacal, hein, mano? Dei o chacal, quase derrotou eu, cara. Também só batiam em mim, só. Vocês malditos. Caraca, eu nem vi esse chacal aí, velho. Fui tentar fazer um ataque sur... Surpresa, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Morte limpa! Ah, raposa viu. Hipopótamo, velho. Cacau, hipopótamo. Eu sou louco, velho. Água engarrafada, amigo. Deixa eu fazer xixi aqui. Cadê maracar nosso território? Deixa eu ver se aqui dá pra passar. Não, tem lá, mas lá na frente. Ó, tem uns bichinhos ali. Caraca, não corre não, corre não. Corre não, Irineu. Fui obrigado a bater nela. Não posso parar de comer. Não posso. Mesmo com todo veterano ali, não posso. Porque a fome desce muito rápido. Aê, beleza. Vai, vem, vira, 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 vira. Borte limpa! Eu preciso de mais cinco. Opa, tá de olho, calma. Não, vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Ah, mano, o bicho alertou o outro, velho. Tá difícil, hein, galera. Vai, 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 vira, vira. Aê, ah, não pegou, não foi morte limpa, cara. A mira, ela é automática. Você tem que ficar só olhando pro bicho, tá ligado? Nossa, tá muito de noite, hein, cara. Vamos atravessar assim mesmo. Tô muito velho já, velho. Vamos lá. Corte limpa! Desafio ativo, desafio superado. Boa! Conseguiu. Tá, e agora? Pra cá. O que que é isso? Ah, é uma planta. Morte limpa, porco espinhão. É o que tem, galera. É o que tem pra hoje. Tem que comer qualquer coisa, velho. Ah, desafio falhado. Tem um pouquinho de bicho ali, ó. Hiena, é hiena, galera. Hiena. O pó vai fechar. Eita paeja. Eita paeja. Vem aqui, vem aqui. Vem cá. Vem cá. Elas estão ali do lado de dentro, cara. Elas estão do lado de dentro, galera. Elas estão do lado de dentro, essas bichas. Aqui, o que que é elas aqui? Vai, mano. Me solta. Eu sou o chefe. Vem aqui, hiena. Dá duas patatinhas e uma mordidona. Olha lá. Nossa, tem um monte de hiena ali, cara. Elas estão insanas. Elas estão insanas, galera. Deixa eu ver. Tem que ir até o fim. Não, mas calma aí que eu acho que falhou o objetivo, velho. É, ó. Falhou. Ah, não. Ah. Tem alguma passagem pra lá, né? Acho que é pra cá, ó. É muito louco, cara. É muito louco, porque a cidade foi pro espaço, cara. O que que será que aconteceu com essa cidade, cara? Ó. Ó. Outro digg dentro de sabre ali, hein? Caraca, eu não consegui morder esse bicho. Ó. Tem outro digg dentro de sabre ali. Eu tô vendo a confusão armando, hein? Ó. Eita. Esse bicho aí não é muito bom, não, hein? Qual é? Vai querer brigar? Se tocarem os animais sujos... Ah, mano. Tá sujo. Sai daqui, ô. Ah, mano. Vem de que carrabato, velho. Não acredito, cara. Não acredito, velho. Tem espulgas? Ah, que miséria, galera. Um bicho sujo. Pensei que era um líder de outra gangue, velho. Tinha que dentro de sabre. Ai, tô me coçando inteirinho, velho. Tô me coçando até na vida real. Pelo amor de Deus, hein? Vem aqui, só de raiva vou descontar a minha raiva em você. Carneiro. Caraca, como é que o bicho dá uma dessa, velho? Eu vou morrer de veneno, velho. E, cara, nossa, velho. Tá vendo, galera? Cuide bem do seu animalzinho, velho. Não deixa acontecer isso com ele, não. Eu preciso saber como que eu vou entrar aqui embaixo. Nossa, cheio de buga, cara. Não sei, cara. Olha a cidade, velho. O que aconteceu? Foi um terremoto isso aqui, cara. Eu acho que foi um terremoto numa usina nuclear, velho. Não sei o que aconteceu. Eu quero saber como eu vou chegar ali embaixo, cara. Ah, mano. Não sei, galera. Acho que eu vou ter que voltar tudo de novo. É, eu vou morrer. 97, nossa, vou morrer, galera. Já era, já era. Eu tô muito podre, mano. Nossa, que verme. Vai contaminar toda a nossa... A nossa... O nosso... Nosso bando aqui, galera. Caraca, que zoado, velho. Carrapato, filho. Cuide bem dos seus animais, velho. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Se eu não morrer, eu vou ter que caçar. Mas acho que eu vou tentar morrer. Por que não sai fora, não? Sai daqui, ô. Bicho porco. Não se banha, velho. O cara contaminou o bando todo, galera. Vou morrer. Vou morrer. Eu não sei como é que cura, velho. Ah, esse aqui tá contaminado também. Sai fora, sai fora, sai fora. Não vem pra cima de mim, não. Ah, meu Deus. Como é que cura isso? Banhante, água ou chá, xampu para... Nossa, xampu, velho. Mas eu não tenho xampu. Eu tenho... Água. Kit de primeiros socorros. Ah, xampu para... Para pulgas, fechar. Então eu só preciso achar água. É, mas e esse cara seguindo a gente? A gente vai usar o xampu e ele já vai ferrar de novo. Você vai ver. Vamos achar uma água aqui, mano. Aí. Teu xampu. Achei xampu. O cachorro vai tomar banho sozinho, velho. Cachorro não. O tigre, né? O tigre dele sabe. Não é o cachorro. Se fosse o cachorro, ainda ia. Beleza. Aqui não vai ter água. Vamos ver o que tem para cá. Por que eu estou com o coração? Território de Liamut. Está próximo. Está poluído. Vixe. Vixe. Vixe, Maria. Nossa senhora. Sai daí. Sai daí. Nossa. Está tudo fedido lá para cima. Então já vai preparando aí o próximo bicho que vocês querem, galera. Já deixa aí nos comentários. Se você gosta de estar com o Django, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal, certo? E clica nas notificações aí para você não perder mais nenhum vídeo, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. 30 anos, velho. Nossa. Vamos lá ver se a gente consegue ir ali. Marca 10 vezes. A gente gira e caloria. Vamos ali fazer um filhote com o champs ali. Agora é o nosso ambiente aqui. Nova geração. E o filhote está limpo. É, aparentemente está limpo o filhote. Ia! Marreco! Bom, aparentemente o filhote está limpo. Bom, então é isso aí, galera. Olha, ó. Ali está uma missão ali que vai chegar, mas enfim. A gente já... Agora ferrou. Agora vai ficar tudo poluído. A gente está jogando aqui com os dentes de sabre, que nem vocês pediram. Certo? E... E é isso aí. Deixa o próximo bicho que vocês querem aí, galera. Se vocês gostam de Tóquio Jungle, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Clica no sininho para marcar a notificação. Certo? A caixinha que vai abrir. Você vai lá e marca. E... E é isso. Deixa o próximo bicho que você quer que eu jogue. E aí a gente vai tentar ir para outro lugar. Ó. A gente foi para cá. A gente tentou ir para outro lugar. Tentou vir mais para cá, para baixo. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, bora dar like, compartilhar e se inscrever, galera. Um grande abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti